OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS HOJE É SEIS DE AGOSTO O TÍTULO DE HOJE É RESSUSCITOU LEITURA BÍBLICA ATOS CAPÍTULO 4 DO VERSÍCULO 1 AO 4 VERSÍCULO CHAVE PRIMEIRA CARTA OS CORÍNTIOS CAPÍTULO 15 VERSÍCULO 17 SE CRISTO NÃO RESSUSCITOU, INÚTIL É A FÉ QUE VOCÊS TEM E AINDA ESTÃO EM SEUS PECADOS A VERDADE DA RESSURREIÇÃO FOI COMBATIDA DESDE O INÍCIO DO CRISTIANISMO, PRINCIPALMENTE PELOS SADUCEUS Este partido político-religioso, que não acreditava na ressurreição, perseguia os cristãos por pregarem que Jesus Cristo ressuscitara dos mortos Não suportavam vê-los ensinarem esta verdade, entusiasmados lá no templo Essa polêmica atravessou a história e mantém-se até os nossos dias, o que realmente não é de estranhar Após curarem o aleijado de nascença, no poder de Cristo, e pregarem no templo a uma multidão admirada Está em Atos capítulo 3 Pedro e João foram presos pelas autoridades religiosas, que não gostaram de ouvi-los falando de Jesus Está no versículo 2 Mas os apóstolos, mesmo proibidos, continuaram anunciando o que Jesus fizera, dizendo às autoridades Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos Está em Atos capítulo 4, versículo 20 Eles viram o túmulo vazio, e Jesus aparecendo a eles várias vezes após sua ressurreição Falando com eles, tomando refeições com eles, pedindo que o tocassem Presenciaram-no subir ao céu entre as nuvens Como poderiam se calar, com tantas provas incontestáveis de que ele estava vivo? Na época, milhares de pessoas em Jerusalém creram nesta mensagem que lhes deu uma esperança sem igual Bem como fizeram, desde então, milhões de pessoas ao redor do mundo Mas, por que insistir nessa mensagem, que facilmente pareceria fantasiosa? Bem, ela é tão importante porque isso significa que Jesus derrotou a morte que precisou sofrer como pagamento pelo nosso pecado Nossa rebeldia contra o Senhor Assim, quem crê em Jesus tem garantido uma vida eterna junto a Deus, em novos céus e nova terra Um dia, essa pessoa também ressuscitará da morte e receberá um novo corpo Que não mais sofrerá doenças, deficiências, imperfeições, dores, fome, sede, envelhecimento nem morte Haverá, para mim e para você, esperança maior que essa? A ressurreição de Cristo é o fundamento da fé cristã e a sua esperança maior Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br